A Criality acaba de lançar a nova K1, que vem para competir com a Bambuleb e com a Prusa. O que será que vai acontecer nesse mercado em 2023? É isso que a gente vai conferir nesse vídeo. Bora lá! Fala gente, tudo bom? Meu nome é Rafa Baixo, designer de produto. E eu estou fazendo esse vídeo aqui nas pressas, porque ontem teve um grande lançamento da Criality, que já estava sendo esperado há um tempo. A resposta da Criality para a Bambuleb. Então nesse vídeo eu vou fazer algumas previsões sobre o que eu acho que vai acontecer daqui para frente. É um vídeo meio corrido, meio sem roteiro, mas eu espero que vocês gostem. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, não deixe de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma atualização como essa. Bora lá! Antes da gente começar a falar da Criality, da nova impressora dele, a gente tem que falar sobre a Bambuleb, que é ela que deu início a tudo isso. Até 2022, ano passado, a gente tinha impressoras 3D, vamos lá. 3D printers. Basicamente, modelos que a gente chama de cartesiana, zenderzinhos, são desse tipo de impressora aqui. E isso ficou assim durante muito, muito tempo no mercado de entrada, mercado de quem está começando na impressão 3D. A Plus, inclusive, que é um dos modelos mais conhecidos desse tipo, está baseado nessa forma de fazer impressora até hoje e também é uma das reclamações mais constantes dos usuários deles. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Pois bem, em 2022, a Bambuleb, que era uma empresa formada por engenheiros da DJ, que era uma empresa de drone, lançou essa impressora aqui que virou música só baixo. Essa impressora tem como ponto principal a alta velocidade e a facilidade de uso dela. Então, você consegue imprimir até 20 mil milímetros por segundo de aceleração. Você consegue muito rápido essa impressora direto da caixa, que se fala out of the box. Então, você abriu a impressora, ela já está funcionando muito bem. Ela tem vários sensores, a gente pode dar uma olhada aqui. Eu fiz um vídeo sobre essa impressora logo que ela lançou, porque fez um rebuliço danado. E muitas pessoas gostaram muito do que a Bambuleb trouxe. Então, ela tem muita tecnologia embarcada nela, tem sensores de LIDA, tem coisas para fazer a vida do usuário se tornar mais fácil na hora de usar a sua primeira impressora. Então, essa impressora foi talvez a primeira que veio com pensamento mais no usuário e não simplesmente na tecnologia. Era o que a gente via aqui até o momento. As empresas simplesmente jogando novas tecnologias, ah, nivelamento automático, ah, duplo eixo Z, ah, sem pensar muito no usuário. Como é que o usuário que não entende nada de impressão 3D vai usar isso? E isso é muito importante para a gente entender o que vem daqui para frente. Então, essa foi a Bambuleb. Tem um vídeo dela aqui na descrição que eu fiz, falando tudo sobre essa impressora. Bom, a partir disso, essa impressora começou custando, se eu não me engano, 799 dólares no Quick Starter. Não é barato para quem está aqui no Brasil, mas para quem está lá fora, é muito em conta. Para vocês terem noção, uma Prusa, a Prusa Mark III, que era esse modelinho aqui, não é esse aqui, esse aqui é a Mark IV que acabou de lançar, agora a gente vai falar mais para frente também. Esse modelinho aqui está custando hoje 1.099 reais, eu, desculpa, dólares, tá? A Bambuleb veio no Quick Starter de 799 dólares. Então, foi impressora fechada. Enfim, era fantástico o preço dela. Hoje ela está custando um pouco mais. Ela está custando aqui 1.199. Mas não tem nem comparação isso aqui com uma Mark IV que acabou de lançar. Não tem comparação. Uma impressora fechada com muita tecnologia, tá? A gente vai falar mais disso para frente, até porque a Prusa está sendo tão criticada nos últimos anos. Inclusive, tem até aqui uma das melhores invenções de 2022, porque realmente foi incrível o que eles fizeram. Eles trouxeram um pacote muito robusto com tecnologia UX, que a gente fala dentro do design, chamado User Experience. Ou seja, a experiência do usuário foi completamente repensada aqui. Eles trouxeram um produto novo. Uma das críticas que eu escutei recentemente sobre a impressora da Criart que acabou de lançar foi que ela não tinha nada novo, vamos chamar assim, que ela tinha copiado tudo da BamboLab. Mas isso não é verdade. Por que isso não é verdade? Porque a BamboLab copiou tudo isso também de outras pessoas. Não foi ela que inventou o LiDAR. Não foi ela que inventou o eixo de carbono que tem aqui para tornar o central mais leve. Tudo isso são tecnologias que o mercado vai utilizando e vai se apropriando. E é a evolução normal das coisas. Ninguém inventa nada. Tudo se copia. É assim para todo tipo de negócio. E não tem problema nenhum nisso. Então, tem uma história muito legal é que a Apple... Eu vou divergir um pouco aqui. Mas a Apple foi uma das primeiras empresas a fazer o mouse e fazer uma interface gráfica. Então, como a gente usa o computador hoje em dia, partiu da Apple. Porém, se vocês forem pesquisar, a Xerox tinha um lugar de desenvolvimento chamado Park, lá nos Estados Unidos. E eles tinham inventado isso. Eles que inventaram o mouse e inventaram a interface gráfica. Só que eles não viam utilidade para aquilo. Porque eles vendiam impressoras, sei lá, outras coisas na época. E não acharam aquilo útil. O Steve Jobs foi lá, viu aquilo, perguntou se podia levar para desenvolver. Eles falaram que podia e hoje está em todos os computadores. Tudo que a gente usa tem um mouse e uma interface gráfica. Então, não importa quem inventou em primeiro. Importa quem sabe o que fazer com aquilo. E a gente está nesse momento agora da impressão 3D. Tem tecnologia para cima e para baixo, mas as pessoas precisam saber como utilizar essa tecnologia e principalmente como facilitar a vida do usuário leigo a entrar nesse meio. Porque todas as pessoas que já estão na impressão 3D, que já são usuários, já são robistas, eles já sabem utilizar aquilo. Então, agora, para o mercado crescer, é preciso pegar novas pessoas que não são desse meio. Vamos, então, agora ver aqui a nova impressora da Criarys. Vou dar um play aqui no videozinho. Aqui ficou bem legal, sinal. Então, ela é uma impressora fechada, como é a Bambuleb. Tem uma estrutura que parece ser robusta, um pouco menos robusta que a Bambuleb. Ela vai ter também dois processadores, uma placa para controlar a impressora e uma placa para controlar os processamentos, como é o Clipper, por exemplo, pelo que eu entendi até agora. Ela tem esse sisteminha de LiDAR, a mesma coisa que a Bambuleb. Então, em vez de você fazer um nivelamento com probe ou por indução, você faz aí com o sistema de LiDAR, que é como se fosse uma luz. Sei lá, não sei muito bem essa parte técnica do LiDAR, mas é uma luz que você projeta ali, um laser e tal, e você consegue pegar aquela superfície e fazer o nivelamento a partir disso. Então, eles dizem que você não vai precisar mais nivelar a sua impressora, que isso vai ser um processo automático. Isso é muito legal, porque é uma das coisas que mais ficam tentadas de novas pessoas na impressão 3D. Aqui, coisas mais técnicas, que a mesa aquece rápido, que o bico chega a 300 graus. O sistema Core X-Y, isso eu achei fantástico, porque era uma crítica minha para a Criality durante muito tempo, porque eles não tinham trazido nenhum sistema Core X-Y, inclusive nas impressoras deles, que eles chamam industriais, por exemplo, a Sermon D3, que acabou de lançar, não era Core X-Y, é Core Head, ou seja, o trabalho de movimentação da impressora não é dividido entre os motores, e sim, cada motor faz o deslocamento no seu próprio eixo, então, o eixo X, você, é só um motor que faz, o eixo Y, também, é só um motor que faz, sendo que o eixo Y, acaba levando todo o peso, do gantry, ali, para frente e para trás. Então, não é tão eficiente, quanto o Core X-Y, que é o sistema mais apropriado, para você imprimir com alta velocidade. Sistema de dupla engrenagem, até aí tudo bem, isso eu achei bem legal, olha, então, o sistema de ventilação aqui, tipo o da Bombolev, acho que a Bombolev também tem, sistema de ventilação aqui na mesa, para empurrar mais ar para a sua peça, se você está imprimindo em alta velocidade, você precisa de um fluxo maior, então, isso foi bem legal, tá? Eles falam de 60 milímetros por segundo, 600 milímetros por segundo, de velocidade, eu não acredito, nada contra, mas é muito difícil você atingir 600 milímetros de velocidade em uma impressora desse tamanho, porque você tem que ter uma aceleração muito alta, 20 mil é muita aceleração, talvez eles consigam, eu estou falando, estou supondo aqui, mas quando bota, geralmente, um valor como esse, é mais uma coisa de marketing, não se deixem enganar tanto por isso, porque as empresas gostam de fazer isso, é 12 vezes mais rápido, 12 vezes mais rápido que o quê? Né? Um Calhão Beck, sei lá, 60, 360, tudo depende, né? E às vezes você fala, pô, 600 milímetros de velocidade, mas a impressora não consegue chegar nessa velocidade com o tempo que ela tem ali, com a distância que ela tem, então, tudo é na prática, pessoal. É, bom, aplicativo, Wi-Fi, a impressora, eu gostei muito do design dela, é bem interessante, bem clean, eu gostei mais do que o da Bambuleve, tá? Eu particularmente gosto bastante dos designs da, da, Ciality, tá? Então, 12 vezes mais rápido, 12 vezes mais rápido que o quê? Até aí, né? Então, isso é uma prática que eu acho terrível das empresas de, de tecnologia no geral, 12 vezes mais rápido, isso aí não quer dizer nada, só se você mostrar comparativo, mostra quanto tempo a Bambuleve imprimiu uma peça e quanto tempo a outra imprimiu outra, então não se deixem levar por isso, vão depois nos revistas e vão ver o que as pessoas estão falando, tá? Sistema de filtragem de ar, e aí algumas peças impressas, ela tem uma área que eu achei ok, tá? Não é a área que eu gostaria, mas eu entendo porque eles fizeram isso, então ela tem uma área aqui, vamos ver lá, bom pessoal, procurei, procurei, mas eu não achei o tamanho da mesa certinho, mas eu lembro que era algo como 220, 220 e 250, se tiver errado, eu boto aqui na tela, tá? Mas não é uma mesa tão grande, a gente, eu esperava uma mesa maior, mas eles trouxeram um outro modelo chamado K1 Max, que é uma mesa de 300 por 300 por 300 de altura, ou algo do tipo, eu entendo porque eles fizeram isso, para você ter dois produtos para vender, às vezes um produto mais barato, bem de entrada, para quem não quer fazer coisas tão grandes, faz sentido, e tudo bem, eu acho que como eles apresentam as duas versões aí, não tem problema, tá? Mas para a maioria das pessoas que procuram uma impressora já nesse nível, eu acho que uma de 300 por 300 seria mais adequado, mas aí a gente viu a diferença nos preços. Bom, o que a gente pode tirar disso aqui? Vamos ver o preço da K1, que é, ela está concorrendo diretamente com a Bambuleb X1, para mim ela não concorre com a P1P, por quê? No ano passado, a Bambuleb, depois de lançar a Carbon, fez uma versão reduzida, uma versão cropada, tá? Da Carbon, X1, e é onde eles tiraram os painéis, tiraram algumas tecnologias dela, e ela é vendida hoje a R$ 699, tá? Então é um modelo muito legal, que vale muito a pena, você pode construir os seus painéis laterais, tudo mais, eles têm uma ideia meio DIY, sabe, do negócio, e é bem legal, tá? É uma impressora que talvez, se eu fosse investir, eu compraria, antes da K1 sair, agora eu acho que eu iria na K1. Bom, então eles fizeram isso aqui, R$ 699, agora a K1 está custando, tá? Versão fechada, completamente fechada, a gente não vai ter estresse com isso, com mais tecnologia, eu acho, que a P1P, por R$ 599, cara. É uma impressão, eles pegaram o mercado e jogaram, se quer ver se for abaixo de novo, porque ela traz basicamente o que a Carbon traria, agora com R$ 1.400, ela traz por R$ 599. Então isso muda tudo de novo, por quê? Se antes você não tinha nenhuma impressora para competir com a P1P, com a Carbon, pelo preço dela, mesmo sendo R$ 1.200, agora você tem a K1, tá? E eu acho que a Bumblebe vai ser forçada, ou a diminuir o preço, ou apresentar um novo produto aí, para competir com a Criality, que senão a Criality vai dominar novamente. O trabalho que a Criality tem feito, tem sido muito bom, e eu acho que a gente vai ver mais coisas nesse nível, das outras empresas, como a NQ, como a Albu, de trazer mais facilidade para o usuário, que eu acho que é o que vai fazer a diferença daqui para frente. A gente vê impressoras mais fáceis de você usar, talvez até se você não precise tanto, uma inteligência tão grande na hora de fatiar para o usuário comum, você não precisa saber configurações mirabolantes, e eu acho que a gente vai ver mais coisas nesse sentido. Dito isso, agora vamos para aquele asterisco no final. Já tem uns dois ou três anos, sei lá, uns dois anos, que a Prusa, que talvez hoje seja uma das, ainda é uma das maiores empresas de impressão 3D do mundo, pelo menos no centro de consumidor, lançou a famosa Prusa XR. Essa impressora foi lançada aqui, vamos ver, tem um ano, um pouquinho antes da da Bombo Leve. Essa impressora, ela é uma versão mais parruda da Prusa, então ela foca aí num segmento mais profissional, numa farm, então ela é projetada para você colocar uma no lado da outra, você fazer seus hacks aí com várias impressoras, tem uma área maior, tem uma velocidade maior também, um sistema, se eu não me engano, Core XY, também tem algumas inteligências aí de nivelamento, mas eu acredito que não seja tão, tenha tanta tecnologia embarcada como você tem nas outras duas, e tem algumas coisas legais de sistemas de aquecimento modulares, enfim, tem muita coisa legal nessa impressora também, só que tem um problema, o primeiro problema dela é que ela custa 1.999 dólares, então é uma impressora mais cara, mas ela é uma impressora maior também, se eu não me engano, ela tem uma área bem maior, 36 por 36 por 36, então isso pode ficar para algumas pessoas, entretanto, ela já está há muito tempo para ser enviada, o Kickstarter dela, eu acho que ela teve o Kickstarter tem bastante tempo, nada saiu até hoje, no meio disso tudo, a Prusa vai lá, também já há muitos anos sem atualizar a padrão, a modelo, o padrão dela atualiza com a MK Cloud, e eu achei super interessante a atualização, ela tem vários recursos bem interessantes, vamos ver aqui, ela tem bastante tecnologia também, mas ela é uma impressora cartesiana, então, isso dificulta um pouco a entrada, nessa nova fase que a gente está vendo na impressão 3D, apesar dela ter recursos fantásticos, e vocês com certeza vão conseguir ver por aí o que ela trouxe de inovação, pensando aí também na troca de bico, então tem muita coisa legal aqui, só que essa impressora está custando R$1.099, cara, fica muito, muito, muito difícil você competir, você pegar essa impressora aqui e botar no mesmo nível que essa da Creality, fica quase que é desumano quem falar para você que vale a pena uma Prusa hoje em dia, custando quase o dobro, você consegue o mais 100 euros, 100 dólares, você consegue comprar 2K1 em vez de comprar uma Prusa daquela aberta, não tem comparação, sistema com a X-Wire, enfim, a Prusa está vivendo um dilema muito grande, enquanto a Creality está andando de braçada, a Prusa está presa na mesma forma de fazer algumas coisas cobrando mais caro pelo nome que ela tem de uma impressora confiável, realmente, todo mundo fala muito bem da Prusa, mas você hoje tem impressores clones da Prusa que são tão boas quanto ela, como a Sovol que acabou de lançar, a Sovol SV06, se não me engano, é uma impressora muito legal também, que custa, sei lá, um quarto da Prusa, ela basicamente tem o mesmo layout da MK3, do modelo anterior, e ela custa 239 dólares, é basicamente um quarto, um terço do preço da MK3, que eu acho que deve estar por volta de 600, 700 dólares, alguma coisa assim, ó, vamos ver lá, MK3, vamos pegar isso aqui, então, o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que a gente vai ver a Prusa tendo que abaixar os preços, não vai ter jeito, eles não vão aguentar, a gente vai ver a Criality crescendo ainda mais, e uma nova rivalidade aí vai surgir, que é a Criality versus a Bambuleve, provavelmente a Bambuleve vai apresentar novos produtos em breve, produtos talvez para o segmento profissional, e também produtos para o segmento ainda mais de entrada, talvez a Bambuleve presente aí uma impressora cartesiana de 300 euros, 300 dólares, alguma coisa assim, para competir com a Criality também nesse segmento, como ela já ganhou o nome, não sei se é o interesse deles. E no segmento profissional, a gente vai ver também essas empresas como a Criality entrando, como a Bambuleve entrando, eu acho que isso vai causar também muito rebuliço, porque diferente da Stratas, diferente do Amar Ford, diferente dessas empresas aí grandes, das The System, das Top Metal, que sabem fazer impressoras industriais, mas que são impressoras muito caras, eu acho que essas empresas que são voltadas para o consumidor vão chegar trazendo coisas muito legais por uma fração do preço. Então você vai ver impressoras industriais aí da Criality, da Bambuleve, por volta de 2 mil, 3 mil, até 5 mil dólares que vão fazer o pessoal sangrar aí na indústria. É uma percepção minha. Por fim, eu acho que todas as empresas, principalmente que vêm voltar para o consumidor, precisa focar na experiência do usuário. O usuário não precisa saber, o usuário não precisa saber todos os detalhes da sua impressora para poder conseguir tirar alguma coisa boa de fato. Eu acho que isso vai ajudar demais novos entrantes no mercado. E aí, o que você acha que vai acontecer no final das contas? Quem vai sair vitorioso dessa disputa pelos consumidores? Deixe aqui embaixo nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque isso ajuda demais a gente continuar trazendo esses conteúdos para você. muito obrigado a todos que ficaram com a gente aqui até o final e até a próxima que a Força R3D fique com vocês. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho